E aí, fala galera, eu sou o Dak e bora lá para mais um vídeo aqui sensacional E hoje trazendo aí galera a BXM Bitcoin Mining, galera Eu vou trazer todos os detalhes aqui pra vocês, certo? Lembrando que eu vou deixar todos os links aí na descrição E já estou aqui com 100 doletes que eu enviei Eu vou mostrar pra vocês aí como fazer aí também o depósito, ok? Mas antes de mais nada, vamos aqui conhecer um pouco, né? Uma mineradora de Bitcoin dedicada a moldar o futuro das finanças digitais, né? Estamos comprometidos a impulsionar a revolução do BTC Oferecendo soluções de mineração inovadoras e sustentáveis, né? Então, por que investir em BTC, né? Explica aí que ele representa uma mudança significativa na forma de como vemos e usamos aí o dinheiro, né? Atualmente A nossa missão é simplificar aí o acesso ao universo das criptas Movendo a descentralização financeira aí por meio da mineração do BTC Acreditamos que a moeda digital é o próximo capítulo da evolução do dinheiro E estamos aqui para capacitá-lo nessa jornada A operação, né? Usamos aí tecnologia de ponta para realizar mineração eficiente e segura de BTC Nossas instalações de mineração são equipadas com hardware de última geração Garantindo a máxima eficiência e retorno para nossos investidores Então, galera, equipamentos aí de última geração top demais, né? Então, a nossa mineração tem o que? A eficiência energética, né? A abordagem aí sustentável, prioriza a eficiência energética Minimizando o impacto ambiental A transparência, valorizamos a transparência em todas as operações, né? Os investidores aí podem monitorar seu desempenho em tempo real E a segurança aí e integridade, galera, né? Que adotamos medidas rigorosas de segurança para proteger os ativos e dados dos nossos investidores Aqui nós temos aí, né? A energia renovável, né? Que eles têm uma importância para nossas atividades A minério com a BXM, minério de forma responsável E qual a importância da energia renovável para a nossa mineradora, né? Então, possui aí um alto consumo de energia, né? Mineração de cripto, especialmente de BTC Por esse motivo, usamos fontes de energia renováveis Como funcionamos aí? Então, vendemos contratos para nossos clientes Realizarem operações em nuvem, né? Das quais oferecemos um rendimento de 13% a 20% mensal Podendo variar conforme o contrato escolhido Então, vão ter vários tipos aqui de licenças, ó E vai aí desde 20 doletas até 3.000 doletas aqui, ó Então, eu vou mostrar a vocês já tudo isso aqui Essas licenças também Mineradora em nuvem, né? Ela opera de maneira diferente em comparação com as minerações tradicionais Na qual os minadores utilizam o hardware próprio Para resolver aí as óbvias matemáticas e validar as transações Na nuvem, usuários alugam um poder de computação Em uma empresa que já possui a infraestrutura necessária Aí tem aqui a infraestrutura compartilhada, né? Tem a configuração e manutenção Tem ajuste de dificuldade de rentabilidade Tem contratos aí de mineração Que a gente vai mostrar para vocês aí como adquirir também Tem aí os contratos, né? Eles já estão falando aqui, né? Por exemplo, isso aqui de 20 USDT Investimento de até 10 vezes retorno Investimento X3 ganho Estimado de até 13% mensal, né? Cada um vai ter aí suas especificações Seus detalhes, né? Eu também, 50 USDT De 100, de 500, de 800, de 1000 Até 3000 aí O USDT Aqui tem usuário também Pode monitorar e gerenciar as suas atividades Mas só por meio de interfaces online, né? Sem a necessidade de lidar diretamente com o hardware Por onde começar É adquirir o contrato, né? Pode adquirir o usuário Poderá então adicionar saldo Para iniciar a maneração em nuvem com BXM Então vamos mostrar tudo isso E se passa a passo O saco, as retiradas podem ser solicitadas nas segundas-feiras E segundas às sextas-feiras Com valor mínimo de 20 USDT Retiradas e depósitos possuem uma taxa de 4% As regras de retirada, né? Depósitos retirados na rede BIP20 e PIX Taxa de depósitos retirados é 4% Depósitos mínimos de 40 USDT E saco mínimo é de 20 USDT, né? Prazo limite para a filhação de sacos 48 horas úteis Então aí tem também o programa de afiliação, né? Do BTC Mining, né? Tem aqui os usuários, né? Como vocês podem estar aí tendo esses benefícios Direto 30% Segundo nível 5% Terceiro 5% também Quarto, quinto, sexto e seto nível também aí 5% Tem também a lucratividade residual, né? Que é a distribuição de lucros obtidos a partir dos rendimentos diários dos nossos usuários A direta é de 10% E aí os outros níveis 5% Do 2 ao quinto E aí vamos agora aqui para o site Onde a gente vai iniciar, né? Bem-vindo à mineração de cripto aí, galera Então pra gente fazer o depósito Clicou aqui Você vai escolher aqui o método, né? Cripto, ó No momento tá tendo esse método Vai colocar aqui a quantidade Por exemplo, vamos botar aqui 100 USDT, né? Ele já veio aqui E aqui você vai escolher Pode ser BTC Pode ser USDT Pode ser também BNB, ó Clicou, escolheu a moeda que você quer Vai em gerenciar, né? Aperta aqui qual método que você deseja usar, né? No caso tá tendo aqui esse Selecionou aí cripto, né? E aí ele vai estar gerando aí pra vocês aí A carteirita pra vocês estar fazendo aí O envio da quantidade que vocês desejarem, né? E aí ele vem aqui para o balance, né? Então ele vai estar aqui no meu balance Eu vou mostrar pra vocês aí agora Como funciona agora pra quem tá adquirindo aqui Então vamos vir aqui em licenças, ó Vamos adquirir Vamos escolher aqui a de 20, né? O USDT Que ele diz os detalhes, né? BNB, licença Vou tá adquirindo agora, né? Vê que eu adquiri a nova licença adquirida com sucesso E vê que agora aqui, ó Ficou Né? Pra quem tá vendo aqui todos os detalhes Já aparece aqui, né? No dashboard Deixa eu colocar Aqui é uma licença adquirida, né? Que é essa daqui E aqui, galera Eu preciso colocar o meu aporta Então com o pé de 20 Tô com 80 aqui o USDT Eu preciso fazer o aporte aqui Vou aqui aportar e investir agora E aqui a quantidade Vou colocar aqui os 80, ó Né? Vou começar a Minerations Novo aporto no valor de 80 o USDT Foi realizado Então você compra a licença de 20 o USDT E o valor que você vai colocar nela, né? Dentro dessa licença É o valor que você tem lá disponível No caso eu coloquei aqui os 80, né? E já está aqui começando a Minerations, né? Ó Vê que agora já aparece aqui o valor alocado, né? Vai ver aqui a potência de mineração O valor disponível Os ganhos de aproximação por dia Vai estar aparecendo tudo aqui, galera Olha só isso aí Que bacana Então você vir aqui, né? Ó Já está aparecendo aqui também Tem o valor total aí alocado, ó A potência de mineração Já atualizou aqui E aí é só aguardar e correr pro abraço, galera Até aqui vai ter as opções de depósito, né? De retirada, de Minerations, ó Minerações vai estar aparecendo aqui, né? Quando tiver A visão geral Todos os detalhes E aqui a rede Um level, né? Vocês vão poder estar aí Tendo acesso também aqui aos levels, ó Sim, e aqui em painel descendo Você tem acesso aqui ao seu link de referência Pra estar compartilhando aí com seus amigos, ó Copia e envia E aqui vai estar aparecendo algumas dúvidas frequentes, né? O que é a mineração Como é que funciona? Algum em risco Tem imposto de lucro de mineração de cripto Então tem algumas outras informações Que é bom vocês darem uma olhada Lê aqui com calma E agora é só aguardar que em breve eu trago mais novidades Mais detalhes aí pra vocês E até fazendo aí saques também aqui Da BXM, né? B-X-M-E Então, deixem o vídeo E foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado Aqui vocês podem mudar o idioma também, ó Pode deixar em português, ó Tem aqui o seu link Você pode ter acesso ao perfil O suporte para sair da página E aí, no mais, é isso, galera Espero que tenham gostado Deixem bastante like Valeu! Sim, só faltou um detalhe, né? Que é retiradas, né? Que em breve eu vou trazer o vídeo aí Como fazer aí o saque, né? Fazendo as retiradas Clicou em retirar Vai aparecer quantas vezes você gostaria de retirar Coloca a quantidade E os passos seguintes eu trago aí Em próximos vídeos Valeu, galera!